Oieee pessoal, daqui é o Martinez para mais um vídeo E bem pessoal este videozinho é um videozinho bastante curto até Só mesmo para vos dar uma informação E qual é essa informação? Bem pessoal basicamente eu retirei do banner o logotipo da Gaming Novato Tanto no youtube como no facebook E o porque disto Antes de mais eu vou fazer este video porque Que é para não haver aqui confusões Porque eu não gosto de confusões, eu gosto de tudo direitinho Quem me conhece sabe que eu gosto de ter tudo certinho Não gosto de estar assim muito do ritmo Mas basicamente o que é que vai acontecer aqui Para aqueles que sabem Gaming Novato basicamente acabou O que foi transmitido foi que Basicamente Gaming Novato trocou de nome E porquê? Porque acho que houve lá a separação Basicamente dentro da Gaming Novato Houve rumos diferentes Então na minha lógica também tem bom sentido isso E porquê? Porque basicamente Ou seja se uma administração se separa Não vão estar a continuar com o mesmo nome da antiga Não sei o que Basicamente foi uma boa escolha deles Separaram as cenas e pronto Agora cada um tem os seus rumos E basicamente não ia estar com um logotipo De uma comunidade que já não existe Basicamente é isso No futuro vai vir outra Porque vou ter Digamos assim outra parceria Basicamente é com o mesmo pessoal da Gaming Novato Mas pronto Depois eu mais para a frente irei fazer um vídeo a falar disso Sobre uma nova comunidade Porque eles até estão a construir um fórum novo Estão a fazer cenas Basicamente E então Decidi fazer este vídeo alertar Porque não há cá confusões Entre mim e a Gaming Novato não há nada Dá tudo bem Só basicamente Retirei-o logo porque a Gaming Novato deixou de existir O nome Porque é assim Vamos ver O nome deixou de existir pessoal O nome A comunidade ainda existe Só que vai ter outro nome Tal como o antigo fórum Ou achou que outro admin vai ficar com ele Pronto houve lá uma separação Se vocês quiserem saber mais pormenores Dirijam-se as pessoas Digamos assim corretamente E basicamente A comunidade Digamos Vai ter outro nome Pronto Eles vão mudar de nome Tal como O tal admin se separou Também vai ter Digamos outras coisas a ver Também com o Gaming Ok? Pronto Basicamente eles separaram-se Ok? Pronto E então Pá O nome Que eles me deram É o Portugal Army Não sei se está correto ou não Mas esperem aí Que eu vou aqui ver Acho que é isso Não é Portugal Play Já estava a dizer merda Pronto É Portugal Play Assim é que é Pronto Basicamente A nova parceria que vai vir para o canal Vai ser com o Portugal Play Entretanto Depois Pá Não sei Não sei se o outro link vai vir para sair ou não Depois Eu no futuro irei falar Acerca disso tudo Vocês sabem como é que é Eu gosto de esclarecer tudo Tintim por Tintim E bem Basicamente é isso Ahm Pá Não estar aqui a criar confusões Ahm Basicamente Vim falar sobre isto Sobre eu ter retirado Tudo Também vou retirar depois ali o link Como vocês podem ver Está aqui o link Se eu clicar aqui vai parar aonde Se eu clicar aqui vai parar aonde Já agora quer ver Já agora quer ver E é a ta ativo Ok É porque eles já não mandaram isto abaixo Ok Mas isto basicamente vai sair Também vou retirar dali tudo Depois vou pôr tudo direitinho Então vejo isto Tudo pipizinho, para ficar tudo direitinho mas pronto, basicamente é isso também retirei daqui, algumas coisas podem ver do facebook da página, do meu facebook também do canal, retirei tudo e pronto pessoal, basicamente é isto vim só fazer um videozinho curto, só para falar-vos acerca disto da Gaming Novato, para não estar aqui digamos assim, criar confusões é só mesmo por isso é que eu retirei o logo porque basicamente o nome vai deixar de existir vai haver outro nome, ou outros nomes não sei, mas pronto, basicamente foi por causa disso não estou chateado com ninguém está tudo na paz pessoal, por isso já sabem só mesmo aquele, diga-me assim, update para não ver aqui especulações por trás bem, fico por aqui, um forte abraço a todos e tchau, tchau